Tem uma outra que eu gosto muito também de vocês. O brasileiro, por exemplo, você fala alguma coisa que ele não tem muito interesse. Ele não vai falar, ah, cara, desculpa, mas vamos trocar de assunto. Ele vai falar essa frase típica de vocês que é assim, é complicado, né, velho? Eu tava sozinho nessa padaria. E entrou um cara, só eu e ele. E eu tava, eu tomando, assim, comendo um pão de queijo. E o cara tava me olhando fixamente. Tipo, cinco minutos, assim, eu fiquei constrangido. E daí, algum momento, eu olhei pro cara, o cara olhou pra mim. E ele mandou, assim, logo de cara, assim. A primeira vez que eu vi uma extraterrestre, eu estava na Amazônia. E eu, assim. Aí eu lembrei, aí eu meti. É complicado, né, velho? É muito útil, é muito útil. Aí é foda.